E quatro pilotos da Força Aérea Brasileira voaram pela primeira vez nos novos caças suecos. Deixa eu chamar o Douglas Fernandes que ele vai contar pra gente com certeza com muita emoção, né Douglas? Boa noite pra você. Boa noite, Nayara. Boa noite, PH. Boa noite novamente pro pessoal de casa. Porque essa turma, essa que foi formada agora pela primeira vez no Brasil com a participação de pilotos instrutores brasileiros. Olha só que novidade também. Eles estão aptos a partir de agora a pilotarem os novos caças suecos F-39E. Nesse primeiro voo solo, Nayara, os pilotos exploraram características básicas de pilotagem do caça e realizaram diversos exercícios como velocidade reduzida e aproximação para pouso por instrumento numa missão a cerca de uma hora de duração. Mas pra eles se formarem, pra estarem aptos pra poderem pilotar aí esses novos caças suecos foram aí uma intensa, exaustiva maratona de treinamentos. Atualmente, seis pilotos da base aérea de Anápolis já passaram pelo processo de conversão e foram declarados então operacionais do F-39E. E a gente fica feliz que eles são aqui do estado de Goiás, não é isso? Obrigado. Obrigado. Obrigado.